E no primeiro dia, como presidente da maior economia do mundo, Joe Biden assinou uma série de decretos. O presidente americano, Joe Biden, assinou o decreto que reintegra os Estados Unidos no Acordo Climático de Paris. Outro documento assinado é para anular a decisão de deixar a Organização Mundial da Saúde. Também ficou decidida a suspensão das obras do muro de fronteira com o México e a participação das minorias no governo federal. Poucas horas após assumir a presidência, Biden procura se distanciar de Donald Trump e assim definir o rumo de seu governo. A porta-voz da Casa Branca, Jamsaki, afirmou que o primeiro telefonema do presidente para um líder estrangeiro será o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, na próxima sexta-feira.